Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui vai uma receitinha de um bolo pavê de abacaxi, muito gostoso para o seu réveillon. Vamos lá? 5 claras 2 xícaras rasas de farinha de trigo 5 gemas 2 xícaras rasas de açúcar 5 colheres de suco de abacaxi 1 colher de sopimesa rasas de fermento em pó Vamos bater bem a clara em ponto de neve Bom, sentiu que ela está bem consistente, podemos desligar neste ponto aqui, não precisa exceder. Vamos colocar agora as gemas com o suco de abacaxi, que são 5 colheres, suco natural de abacaxi. Vamos dar uma misturadinha e vamos bater bem até ficar espumante. Depois de começar a espumar, você ainda bata um pouco, mantém a batedeira em um ponto para obter esse creme. Depois vamos começar a acrescentar o açúcar aos poucos. Bem aos poucos. São apenas 2 xícaras, vamos acrescentar no mínimo em 4 etapas. Aqui está acelerado, nós vamos bater suavemente. Já está ficando bem consistente. Você pode perceber que essa massa é bem leve. Se você colocar de uma vez só a xícara de açúcar, você pode arriscar da massa ficar pesada. Então é uma massa rápida, mas o segredo está em fazer desta forma. Então já com todo o açúcar, vamos acrescentar aqui as claras em neve. Não vamos bater, vamos apenas misturar com uma colher ou com uma espada. Não tem problema a clara ter ficado com um pouquinho líquido, né? Porque enquanto eu bati a gelo, não tem problema. Vamos misturar aqui de baixo para cima, sempre suavemente. Ela não deve perder esse estufamento, vamos dizer assim, dessa massa, tá? E vamos começar a acrescentar então a farinha de trigo aos poucos, de baixo para cima. Então percebemos que a parte líquida veio primeiro e por último a farinha, que são duas xícaras. Vamos acrescentar aos poucos também, sempre em movimento de baixo para cima, incorporando essa farinha na massa. Nada de bater a massa, ok? Vimos que a necessidade de bater a massa está na clara, separadamente, e na gema com o açúcar e o suco. A farinha e o fermento, que são no final, vão ser incorporados, ok? Depois que sentir que está toda a farinha envolvida, você acrescenta então uma colher rasa de sobremesa de fermento e também com movimento de baixo para cima. Está praticamente pronta essa massa. É uma massa de pão de ló. Com esse suco de abacaxi dá todo um toque especial, vai ficar uma massa gostosa e muito fofa. Colocar em uma forma padrão. Levar ao forno pré-aquecido por aproximadamente 20 minutos, tá gente? É rapidinho. Aqui vamos para o recheio. Uma caixa de leite condensado. Meio abacaxi picado. Vamos levar ao forno brando. E também uma caixa de creme de leite. Então nós temos três ingredientes. Leite condensado, creme de leite e abacaxi picado. Vamos fazer aqui o primeiro recheio. Misturamos bem. Quando sentirmos que está ficando uma mistura homogênea, já está bom. Não é necessidade de ver o fundo da panela, não. Não é um doce, tá? É um recheio. Agora vamos para o segundo recheio. Que é meia xícara de açúcar. Meio abacaxi picado também. Que é a metade do outro que você usou. E uma xícara de água. Vamos levar ao fogo. Brando também. E acrescentar um pacote. De flan de abacaxi ou de baunilha. O que você encontrar. Vamos misturar bem. E cozinhar por aproximadamente três minutos. Lembrando que você sempre pode aproveitar e deve o suco do abacaxi natural. Tanto no primeiro recheio quanto no segundo. Aqui foi o primeiro recheio que eu reservei. Esperei esfriar. E vou acrescentar aqui algumas cerejas picadas. Essa cereja é verdadeira. Você não vai utilizar a calda que vem nela. Você vai apenas utilizar a cereja picada. Isso vai no primeiro recheio. Para que não fique com muito açúcar. Nós vamos usar apenas nesse primeiro recheio as cerejas. Vamos partir o bolo ao meio. Olha como ficou bem macio. Está quase esfarelando aqui. Só em cortar. Viu? Nós vamos esfarelar essa massa. Por isso eu não estou com preocupação. Com muito cuidado. Vamos desmanchar bem aqui. Esfarelar toda a metade. A primeira metade. Colocando numa forma. No fundo da forma. Agora vamos acrescentar o primeiro recheio. Que foi com leite condensado. Creme de leite. E as cerejas. Ok? Cobrir toda essa primeira camada aqui de recheio. E colocar a segunda parte do bolo. Vamos também esfarelar toda a segunda parte do bolo. Cobrindo a forma. E vamos finalizar com o segundo recheio. Que é o recheio feito com flan. Pessoal, esse bolo pavê ficou uma delícia. Façam. Não deixem de fazer. Ficou muito gostoso. Você vai levar à geladeira. No mínimo umas três horas. Para servir bem gelado. Pode decorar com algumas cerejas. Eu desejo a todos um feliz ano novo. De muita paz. E muitas felicidades. Muito obrigada. Não esqueça de deixar o seu like. Ok? Quem não é inscrito. Aproveite para se inscrever. E receber as novas receitas. Compartilhe também com seus amigos. Um abraço. Qualquer dúvida. A receita e os ingredientes utilizados. Estão na descrição do vídeo. Logo abaixo. Ok?